Música Salve rapaziada, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês Esse é um vídeo bem rápido aí do show Da gente aqui do Crucial Band E botar uns videozinhos legais Aí do show da gente de hoje Espero que vocês curtam E aí vocês podem conhecer melhor aí Mais dentro da banda, certo? Bora pro show, é isso aí Música 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 Amém. We'd love to see it all right. With no further delay, please put a chance together for Crucial Blend! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí